Música Boa tarde, o Plano Notícias está de volta. Hoje pela manhã, aconteceu uma ação de prevenção de acidentes voltadas aos motociclistas que fazem entregas. A campanha é uma parceria entre o Demutran, a Associação Comercial, a de bares e restaurantes e também a Associação de Ciclista de Poços de Caldas. O objetivo foi conscientizar os motoboys que prestam serviço de delivery ao comércio para que dirijam com mais segurança, evitando colocar em risco tanto eles quanto os pedestres, os ciclistas e também os motoristas. Houve uma panfletagem às 10 horas da manhã na esquina da Rua Cis Figueiredo e Prefeito Chagas, no centro da cidade e também um display com orientações. Entre os tópicos da campanha esteve dirigir dentro da velocidade permitida, não furar o sinal vermelho, evitar transitar imprudentemente entre os carros e respeitar as faixas de pedestre. E a Secretaria Municipal de Promoção Social publicou no Diário Oficial do Município de ontem a convocação para assinatura de contratos dos 25 lotes semanescentes dos loteamentos Vila Matilde, São Sebastião I e Jardim Esperança III. A assinatura dos contratos será realizada no ginásio poliesportivo Juca Cobra, amanhã, dia 21, a partir da 9h30 da manhã. É obrigatória a presença do titular e co-obrigado, marido ou esposa, além da apresentação do documento de identificação com foto. Também será exigido o uso de máscara facial e as demais medidas de enfrentamento da Covid-19. Os convocados foram sorteados entre as pessoas regularmente inscritas no Programa Municipal de Habitação Popular, que manifestaram interesse junto ao Departamento de Habitação dentro dos critérios estabelecidos na Lei Municipal, como a renda familiar máxima de até 5 salários mínimos, residência mínima de 5 anos no município, não ter sido contemplado anteriormente no Plano Municipal de Habitação e também não possuir imóvel. Os convocados receberão em concessão lotes subsidiados pelo Programa Habitacional do Município para a autoconstrução com recursos próprios, ou seja, sem a concessão de cesta básica de materiais de construção. Agora o mercado financeiro. O dólar comercial e turismo operam em alta, cotado a R$ 5,42, variação positiva de 0,89%. O euro também opera em alta, cotado a R$ 6,33, variação positiva de 0,56%. A segunda edição do Plano Notícias de hoje fica por aqui. Outras informações você confere durante a nossa programação e pelas redes sociais da TV Plan. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto